E olha só, gente, morreu neste sábado, aos 54 anos, Tuíri Caiapó, considerada uma das mais importantes lideranças indígenas. Ela fazia parte da terra Las Casas e ficou conhecida pelo ato de resistência contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte. O Matheus Miranda, que está ao vivo da nossa redação, traz mais detalhes dessa lamentável perda. Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde, Jaelta, e a todos que estão nos acompanhando pela TV, portal e aplicativo da cultura. Como você bem falou, Jaelta, ela ficou muito conhecida em 1989, em função de uma foto durante o primeiro encontro dos povos indígenas do Xingu. Quando ela, na ocasião aos 19 anos, em um ato de resistência contra a construção da usina de Belo Monte, pressionou um facão contra o rosto do então presidente da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes. E após o episódio, a imagem, inclusive, ganhou repercussão mundial e o projeto da hidrelétrica no rio Xingu, inicialmente chamado de Kararaô, foi interrompido e posteriormente renomeado pelo nome de Belo Monte. Em nota oficial, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, expressou profundo pesar pelo falecimento de Tuíri, lembrando da força, coragem e também pela representação histórica dela. Dessa forma, ela foi uma das primeiras ativistas indígenas e uma também das primeiras mulheres a protagonizar muitas outras manifestações em defesa da floresta, dos territórios e também dos direitos indígenas. Ela que morreu em função de um câncer no colo do útero que já lutava há muitos anos. Fica aqui os nossos sentimentos à família. Um dia, com certeza, muito triste para a história do cenário indígena aqui no nosso estado. Eu vou para você, Jaelta. Muito obrigada, Matheus. Sem dúvida nenhuma, ela foi uma importante, vai continuar sendo uma importante representatividade, não só para as mulheres indígenas, mas para todas nós.